Olá pessoal do meu canal aí, Eladio Holanda, escritor das celebridades, corretor de imóveis, eu também sou escritor, acompanha no Instagram aí, são 64 livros lançados até hoje, né? Olha, eu tô com esse lançamento aqui no Bessa, pessoal, ele tem apartamentos de 1 quarto a partir de R$ 260 mil, 2 quartos por R$ 320 mil, 2 quartos por R$ 320 mil, tá um preço muito bom pela localização, e 3 quartos R$ 390 mil, e olha como tá adiantado, a entrega já é pra julho de 2022, ou seja, um ano, já tá bem rápida a obra, a gente sabe que pra levantar a obra assim é muito rápido, e assim, ele é bem pertinho da praia, né? Fica a poucos metros da praia, você vê que eu vou fazer o percurso aqui, a gente saiu dele, aqui no bairro do Bessa, nas imediações assim, onde ficam os principais bares, né? A gente saiu dele, já sai na principal do Bessa, e aqui já vai sair na calçadinha do Bessa, ou seja, ele já vai tá aqui, você faz tudo caminhando, né? Na verdade, olha isso, a praia do Bessa aqui, considerada aí no TripAdvisor, né? A melhor praia da Paraíba, no ano de 2019 foi 2018, né? Agora até me fugiu a cabeça aqui. Sensacional, né? Porque essa parte aqui da Praia do Bessa, o pessoal gosta muito de fazer caminhada, né? Final da tarde, né? Eu mesmo caminhei muito aqui, eu tinha um labrador, era o Hércules, né? Então fazer caminhada aqui à noite, final de tarde. Eu vou voltar aqui pra vocês verem novamente esse empreendimento, né? É um lançamento... Deixa eu explicar, até bom que eu explique também algumas coisas. Às vezes, as construtoras, elas fazem lançamento quando a obra ainda tá no chão. Olha ele ali! E às vezes, quando a obra já tá um pouquinho mais adiantada. Essa construtora aqui, ela já lançou um pouquinho mais adiantada, tá vendo? Depois você sai numa rua principal, essa rua aqui tem Banco do Brasil, tem supermercado, tem padarias, então, é bem legal mesmo essa região aqui, viu? Aproveitar que eu tô andando aqui, nós temos a última unidade desse prédio aqui, ó, do lado esquerdo. Vai entregar em março, 275 mil. Com vista pro mar, né? Dois quartos, sabe? Ele não tem varanda, tem um janelão. Temos a última unidade dele também. Tchau, tchau, tchau.